Odebrecht, cólera da corrupção. Duas lições de compliance vindas do Baseball. Sistema anticorrupção no México, no iComply News de hoje. O El País publicou um artigo sobre a corrupção praticada pela empresa brasileira Odebrecht. A sofisticação dos métodos da empresa, que chegou até a comprar seu próprio banco para atender exclusivamente ao negócio paralelo de suborno e corrupção, impressiona e assusta. No Peru, o presidente Pedro Pablo Kuzinski pediu à construtora para deixar o país. O artigo qualifica ainda a empresa como um vírus que ameaça eliminar grande parte da classe política. Isso porque a empresa manteve seus negócios escusos com partidos e políticos de toda filiação ideológica, esquerda, centro ou direita. Exatamente por esse motivo, por fim, seu ator provoca. Quem está livre da Odebrecht que atire a primeira pedra? A Liga de Baseball americana puniu a equipe de St. Louis Cardinals devido à prática de espionagem por um de seus executivos sênior, em uma equipe rival na qual havia trabalhado anteriormente. Esse episódio, segundo o autor do artigo publicado no blog Radical Compliance, nos traz duas lições de compliance. Primeira, responsabilidade da empresa pelos atos de seus funcionários, dito em direito americano como Vicarious Liability. Não é uma novidade para compliance officers. Esse é um aspecto que deve ser sempre ressaltado em treinamentos para executivos. Segundo, controle de acesso a informações. Empresas devem ter políticas de TI claras e exigentes. Não se trata de algo simples nem fácil de implementar. Por exemplo, embora tenham que mudar constantemente a senha de acesso a computadores e e-mails, os colaboradores sempre tendem a manter o mesmo padrão na elaboração de novas senhas. Por outro lado, verifica-se que o controle de acesso a informações é menos exigente em relação a altos funcionários. Este é um ponto que deve ser repensado pelas empresas. O subsecretário de Contratações Públicas da Secretaria da Função Pública do México, Javier Vargas, destacou esta semana que com o Sistema Nacional Anticorrupção, os cidadãos mexicanos têm ferramentas eficazes para combater a corrupção. O poder público mexicano estabeleceu algumas prioridades no combate à corrupção. Dentre elas, a identificação de situações e locais que propiciam o comportamento indevido e o estímulo ao comportamento ético como princípio diretor do serviço público. Você gostou das notícias? Os links se encontram na descrição desse vídeo. Acha que ela pode ser utilizada como material de discussão dentro da sua empresa? Deixem aí seus comentários. Não se esqueçam de curtir esse vídeo e assinar o canal. Se achar que alguma notícia merece destaque ou se quiser ver algum tema tratado com maior profundidade, mande sua sugestão para news.icomply.com.br. Por hoje é só, um abraço e até a próxima edição do I Comply News. E lembre-se de realizar a sua autoanálise. Você está em conformidade? I Comply News. Aprimorando pessoas, fortalecendo empresas. Eu vou falar conosco, ó